Produziu um efeito muito positivo aqui para nós, quero agradecer o tempo... Pode, você me dá dois minutos só para colocar o último assunto em pauta? Pois não. É que esse aqui, quando você receber uma mensagem minha, você sempre vai receber uma mensagem aqui embaixo, um abraço assistível e sustentável. Então, eu tenho essas duas vertentes, acessibilidade e sustentabilidade. Eu com o Luiz, já estamos há algum tempo já trabalhando nessa questão da reciclagem, não é de reciclagem, é de você realmente aproveitar o resíduo sólido urbano como matéria-prima. Não como apenas uma atividade de tratamento de lixo. Então, esse projeto aqui, que foi a Clínica de Engenharia, uma empresa de São Paulo, um colega que formou-se com ele, o Celso Jampá, ele faz um processo completo, na verdade não tem novidade nenhuma nisso. A novidade que existe nisso é o alinhamento de propostas que já existem. Então, você conseguir trabalhar o lixo, desde a sua captação, a industrialização, mão de obra, você vai capacitar o que é hoje um catador que vira latão de lixo, ele vai virar um profissional capacitado no matoseio, na reciclagem, na recuperação e reciclagem de resíduos sólidos urbanos. Aqui tem, inclusive, aqui um estudo sobre o que isso impactaria em Curitiba. Então, o lixo passa a gerar lucro. O lixo hoje é novo. A Sanepar implantou uma indústria de processamento aí, uma usina, né? É, mas para tratamento de efluentes, não de resíduos sólidos, efluente líquido. É, é, efluente líquido. O Borges está trabalhando com isso lá na Sanepar. A proposta aqui, a inovação existe em você transformar tudo. Isso aqui, por exemplo, isso aqui vai ser desmontado em quatro, cinco pedaços. A tinta vai ser aproveitada, a ponta vai ser aproveitada, o corpo vai ser aproveitado. Então, todos os elementos vão ser decompostos. Isso aqui vai ser retirado. O metal vai para um lugar, o papel vai para outro lugar. 100% com mão de obra? Com mão de obra capacitada e equipamentos. Isso aqui, por exemplo, é um acelerador de compostagem. Então, aquele processo que na natureza, você jogar a casca de banana, jogar até lá em cima, demorar 45 dias para ver a humus, isso aqui na outra extremidade, em 48 horas, já vai sair a dor. 8 horas. 8 horas, né? Já vai sair fertilizante. E fertilizante que pode usar em agricultura, sem metal pesado. Então, dentro daquele marquinha de Curitiba que eu tinha colocado ali, também existiriam coletores de resíduos orgânicos. Então, poda de jardim, sobra do Ciaça. É que o Sustentável é uma empresa? É uma ONG. Eu sou presidente dela. É? Então, isso aí, hoje está muito em falta a questão do lixo. Porque existe até uma lei nacional, a lei de resíduos sólidos, que já expirou em agosto do ano passado. Estamos com um ano de defasagem, que não pode mais haver lixão. Não pode mais haver inteiro. Cada habitante gera praticamente um quilo de lixo por dia. Isso. Então, são 3 milhões de quilos aqui de Curitiba, de matéria-prima que está sendo desperdiçada. Qual é o lucro, Luiz? É 250... 250 reais por tonelada. Por tonelada que você pode tirar de lucro do lixo. 300 toneladas dias de resíduos por usina. Então, eu vou precisar de... 10 usinas para Curitiba. O presidente, sabe o que é importante? Nós temos que dizer qual o resultado final. A tecnologia existe essa, como devem existir outras. Mas, para tratamento de água, esgoto, lixo, tudo, a gente tem que ter clareza dos efluentes, dos resultados finais. A partir daí, análise da tecnologia. Eu participei da comissão do Ministério Público para discutir essa questão. Há muita disputa de tecnologias. O que nós temos que dizer para a gente? Eu quero esse resultado, senão eu não pago os 50% restantes, você ainda vai me devolver o resto. Quer dizer, tem que haver rigor absoluto. Qualquer um que propõe a tecnologia, seja ela ou for, o risco tem que ser assumido por quem propõe. O que a gente nota no Brasil é uma irresponsabilidade técnica. Nesse assunto aqui, para não misturar uma coisa com a outra, esse é o risco que seria a sensibilidade. Entendi, entendi tudinho. Só queria saber o seguinte, essas usinas aqui, elas têm tecnologia nacional, da USP que fez essa coisa, é coisa de tecnologia de baixa complexidade. Não tem tecnologia, ele só aproveitou várias tecnologias. É um gerenciamento. Já existentes? Já existentes? É tudo para lá, tudo para cá, recepiente daqui, recepiente ali, e gente trabalhando. Pelo que eu estou vendo aqui, não tem nada de high-tech. Postos de trabalho, isso aí significa boa dor. Tem gente aí me propondo usinas de pensamento vindo da Rússia. Não, para queimar o risco, é um absurdo. É? Eles querem queimar o risco. Eles dizem que fazem geração de energia para o risco. Então ninguém falou que é diferente atmosférico disso aí. É terrível, é extremamente danoso o homem do dia. de dar uma proposta aqui é não queimar nada. É o máximo possível é reutilizar. E você pode, é que há algumas partidas que você pode, a primeira, que é possível se inscrever na usina, na usina de sujeito, aqui em Madureira. Wilson, Wilson, Luiz, só dá uma atenção rapidamente para o Wilson, ele tem que sair com ele. Não, eu vou ler esse material. Eu não tenho recebido, por oito meses, se a prefeitura doar, o terreno, e o risco, e oito meses está funcionando. Já funcionou durante muito tempo, no estado de cidade, funcionou durante muito tempo, já com a justiça, é o que atrapalha lá, e o que atrapalha lá? Não, agora vai começar três, duas, quatro, quatro, quem que seus créditos está naálise? Já está, tem 35 municípios, já bateu o martelo. Agora vai ter o seu e-mail. Só for pra começar. Você tem que ter o seu e-mail? E outra coisa, a prefeitura economiza, você tem que pagar para o terral de chuva. Ah, eu sou autônomo, né, meu? Autônomo é o cara andando em bicicleta, para, pedala, cai. Você trabalha com o que? Eu sou autônomo. Eu sou mal liberal, isso. Você trabalha majoritariamente com que tipo de arquitetura? Qualquer tipo de arquitetura. Eu tenho duas, eu tenho a missão e tenho a paixão. Paixão é arquitetura em geral e a missão é acessibilidade. Então eu largo, muitas vezes, trabalhos que estou desenvolvendo sério, que nem agora, por exemplo, estou terminando a Liberaria de Curitiba, estou lá com o projeto parado, o novo CD da Liberaria de Curitiba. Construções, não, assim você fez? Parado, todos. Estou fazendo agora para o Instituto de Modo duas obras. Uma da Escolinha Mundo para Todo Mundo, que eu dominei, e outra a Associação Borda Fílula, que é na... duas referências, inclusive, de termos que você vai fazer. Lá na Borda, acho que ele vai dar uns 600 metros, aqui é de onde é 400 metros. Mas obras com reaproveitamento material, e isso que é inovação. Eu desmontei, por exemplo, aproveitei, eu desmontei as garrafas da redentor, montei duas obras, só com a estrutura metálica, reaproveitando. Eu vou te contar qualquer dia os trabalhos que eu faço na área da acessibilidade e sustentabilidade. Sempre com uma cumprimentando a Borda. Wilson, desculpá-la, mas eu estou com... Obrigado, Vesquita. Vesquita, 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 Vesquita. E tem outros processos também, condomínios do sistema raro. Eu vou ter que estudar bastante essa parte aqui para mostrar uma solução. Sim, profissional. A única solução ideal é essa. Aproveita 100%, não enterra, não queima e não tem impacto ambiental. E aproveita os catadores de lixo. Você contratar com todos os benefícios de trabalhistas, etc. É inclusão social dos catadores de lixo. Então, além do benefício ambiental, tem benefício econômico e é benefício social. E diz uma coisa que vocês vão ter uma coisa. Eu quero saber você. Obrigado. Ficar olhando para você lá na igreja. Eu não conheci os partidos, eu gostei muito da ideia. Sustentabilidade. Isso vai dar certo. E o senhor é um parente, ele está bem encaminhado com os dois. Você tem o deputado. Definido aqui, é Estado. Ele não sou o prefeito. Esse nome para ele é deputado. Eu soube que ele vai concorrer na prefeitura. Ele não está bom no nome dele agora para não levar. Não tem condição para surra. Funcionário público. Eu, da minha parte, acho que a minha missão no PSC já foi cumprida. É muito difícil. Eu acho que já foi cumprida minha missão. Vem para o PN. Eu vou... Não, eu vou ajudar o bem que eu sou da tua forma. O que aumenta a diferença é o da sensibilidade. Com prioridade para a educação. Isso eu estou falando. Não é só saber o nome dele. Eu sou uma ex-utidata. É um empresário. Isso é bem a pena. Isso é bem a pena. Eu falei com o juri, quando eu terminou a campanha dele. Eu também passei pela minha experiência, que o Estado fez acordo com os adversários que vão acabar com o atalho adversário. A gente tem um tempo inteiro batendo na política errada, que o Richard, que o Dutty, que é o Greco, que é o governo. Eu estou lá no gabinete. Eu comentei e chega todo esse povo entrando. Eu sou sincero, eu só tenho uma palavra. Se algum dia eu falar não gosto de fulano, difícilmente eu vou sair abraçando o cara. É verdade. Então, o governo foi uma campanha tão positiva para esse turno. Agora, no segundo turno, ele virou um absurdo. Então, a política está sendo muito ingrata. É muito difícil, não tem coerência nas coisas. Não, a pessoa bem-sucedida significa... Eu, particularmente, acho que é um processo de longo prazo. Para chegar a isso, posso falar uma pergunta bem sincera? Vamos estar aqui te apoiando? Tem que ir ao Greca? O Greca, ele está no PMDB. Ele está sem espaço. Então, eu acho assim... Se eu sair encandado, acho que ele não vai vir, não. Porque se o Greca entrar por uma porta... Não é só isso. Eu fui um arquiteto da Fundação Cultural do Pires no D, em 1993. Eu era responsável por todo esse patrimônio histórico, essa vida é a gente, não é o patrimônio histórico. Eu pedia para eles 5 mil reais. E a Alícia, ministra, testemunha que ela era a presidente da Fundação Céia. Eu pedia 5 mil reais para prender os ditos que eu estava cortando, para desguardar a fundidade financeira. Eu pedia 10 mil reais para prender o teto da casa do meu Marcaim, para guardar a fundidade financeira. No mesmo dia, o jurídico tirava o maior saco de mim, porque ele liberava 50 mil pra mim. 100 mil pro Paulo Danza, queimbar a foto da pedreira. Mas eu não posso concordo, pactuar. Ele estava no Rio de Janeiro. 93, esse aniversário dos 200 anos do Curitiba. Ele gastou, em uma semana, 2 milhões de reais em festa. E eu, com todo o patrimônio histórico, desabando. Então, eu jurei, por Deus, que o Greca nunca mais eu ia querer viver na minha vida, profissionalmente. E se ele entrava em uma porta, eu vazo para outra. É uma pessoa falsa, pau, gritando. Você conhece bem, ele tá. Eu conheço. Quem mais você não gosta? O Riquião, por algumas posturas... O Riquião, eu considero ele um assassino. Você conheceu o Alberto Fulani Neto? Arquiteto? Ele matou o Alberto Fulani Neto. Eu falei no shopping ali, no Dom Pedro, com a... Pedro Toné, com a Vicente Machado. E aí eles tiraram árvores, eles eram centenários. Mas não foi o Fulani. Eu sei porque o Fulani era meu primo. Eu trabalhava, conhecia ele muito bem. Ele chegou lá, na Avenida de Fulani, diretor do Banismo. Carregou ele pela orelha. Carregou ele pela orelha, a prefeitura inteira. Esporfiteou ele no subsolo e mandou-lhe pôde. Mas pode. É o caso das calçadas. A calçada é uma coisa muito difícil. O cara correu um ano depois. De depressão. Então, sabe, o seu Riquião também... Mas ele fica morto com o Riquião Neto. Eu vou interpretar ele na última... Olha bem, eu atendi vocês direitinho aqui. Muito bem. Obrigado, professor. Esperamos que isso aqui... Porque não existe nada igual a ele. É notório saber. É o único que existe nesse programa. Eu tenho recebido muitas propostas de usinas. Da Rússia, da Áustria. E é cem vezes o preço desse tempo. Por milhões de dólares. Você custa dois milhões de uma usina. Dois milhões de reais. E por que não é tanta coisa tão barata assim? Por quê? Porque existem interesses econômicos... Não é nem escudo. Pergunte para o Celso Daniel o que aconteceu lá. Quando ele começou a confrontar a questão do lixo. Com o Santo André. Então nós sabemos... A carro sempre vai ganhar 40 milhões de reais por mês por semana por 15 anos. É uma fábula de dinheiro para simplesmente transportar lixo. E a Censis ganha outro tanto de milhões de reais para enterrar o lixo. Então são muitos milhões de reais envolvidos. Esse que é o problema. Se você tiver peito para peitar o... Mas se diz o cartel do lixo. Essa aí é a boa solução. Existe um cartel poderoso. Existe um cartel poderoso mesmo. Então tem que... Você tem que estar muito bem respaldado de... De... Lembra, né? Segurança para poder perguntar... Especialmente. Não é? Você conhece o povo envolvido na questão do lixo? Cavo, Censis... Acho que aqui eu ouço falar desse lobby aí há anos, né? Que é o lobby do transporte coletivo. O lobby da coleta de lixo. Em toda cidade tem isso. São Lourenço. Um dos...